A reportagem do Terra do Mandu começa esta quinta-feira nas ruas para saber como é que está a situação nos postos de combustíveis de Pouso Alegre após o início de paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. A gente está em um dos postos aqui na rua Comendador José Garcia, onde há fila de motoristas para abastecer. São três postos pelo menos nessa rua de Pouso Alegre, apenas nesse que tem uma fila maior. Nos outros dois há um movimento constante de abastecimento, mas no momento que a reportagem passou por eles não havia filas como nesse. Esse aqui já costuma ter um pouco de fila durante a semana, durante os dias normais, mas hoje a gente já conversou com o gerente aqui do posto. Ele disse que o movimento está maior sim nesta quinta-feira pela manhã. Todo mundo acordou aí com vontade de encher o tanque em alguns estados brasileiros, em algumas rodovias brasileiras. Inclusive, no final da tarde, houve um movimento aqui no sul de Minas, na Fernão Dias, próximo à Estrema. Mas esse movimento já disparou na rodovia, próximo à Estrema. A gente já confirmou aqui com a concessionária Arteres Autopista. Não há movimento de paralisação na Fernão Dias, no sul de Minas. Ambos os sentidos, tudo liberado. O único trecho na Fernão Dias que tem movimento de paralisação de caminhoneiros é na região metropolitana de Belo Horizonte. Já chegando lá em BH, em Igarapé, tem paralisação de caminhoneiros nos dois sentidos. E por conta disso, lá na região de BH, há congestionamento de 5 quilômetros no sentido São Paulo e 6 quilômetros no sentido Belo Horizonte. Os caminhões, veículos de grande porte, carretas de carga, estão sendo paralisados. Só passam veículos pequenos, ônibus e quem estiver com carregamento de medicamentos, material perecível, como hortifrute, passam onde há paralisação. Segundo aí, há pelo menos sete estados com movimentos de pontos de paralisação no Brasil nesta quinta-feira. Esse movimento, como disse, teve início ontem. Segundo informações aí, é por conta dos grupos de caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e são contra o Supremo Tribunal Federal. Por isso teve início esse movimento. E aí, com medo de desabastecimento nos postos de combustíveis, muitos motoristas decidiram encher o tanque nesta quinta-feira. Movimento que já foi registrado também nos postos. Ontem, ainda na quarta-feira à noite, algumas cidades aqui da região do sul de Minas registraram um aumento de movimento de postos nos postos de combustíveis. A gente já confirmou também com o dono de postos de combustíveis em Pouso Alegre. A informação é de que os caminhões que estão com os tanques de combustíveis, etanol, diesel e gasolina, eles estão sendo parados sim na rodovia. Agora, não se sabe até quando esse movimento dos caminhoneiros vai continuar, porque o presidente Jair Bolsonaro já teria enviado um áudio aí pedindo para que os bloqueios nas rodovias sejam suspensos. Então, é ir acompanhando esse cenário para saber se essa manifestação de caminhoneiros vai continuar. E a pauta desta vez seria um apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhando o que acontece nos postos de combustíveis, repetindo a informação de início desta live. A gente já passou por outros postos aqui de Pouso Alegre e nos postos dessa rua, são três postos pelo menos, os outros não têm filas como esse. Apenas esse aqui está com uma fila um pouco maior, mais rápida de qualquer maneira, os outros não têm fila de motoristas, mas tem movimento constante. Sempre tem alguém ali chegando, abastecendo e a gente vai acompanhando a situação. Vamos continuar girando pela cidade. Se você tiver alguma informação também no seu bairro, no posto que você passou, pode mandar no nosso WhatsApp aí da redação, ou aqui mesmo pela mensagem das nossas redes sociais. Mas manda aí no nosso WhatsApp, no 30250138, só aí no ícone de mensagem aqui da nossa página no Facebook, que você consegue enviar um vídeo, uma foto de como está a situação aí por onde você passou. A gente vai acompanhando esse cenário, qualquer informação nova, a gente traz no terradomandu.com.br e toda hora alguém chega aí na fila. O pessoal vai chegando por aqui, não pode girar, entrar direto no posto, vai ter que ir lá na fila, lá na frente, para fazer o abastecimento. Qualquer informação, repito, só entrar no terradomandu.com.br. Repetindo uma informação importante para quem vai pegar rodovias também, não há informação de bloqueios em rodovias aqui do sul de Minas. A Fernão Dias está tranquila no trecho sul de Minas, só na região metropolitana de BH, que há paralisação no sentido São Paulo e no sentido Belo Horizonte. A Fernão Dias está tranquila no sentido São Paulo e no sentido São Paulo e no sentido São Paulo e no sentido São Paulo.